Olá, olá amigos do canal Realize Fácil, muito obrigado por sua audiência e sua presença conosco neste momento e hoje trazemos para você uma novidade do mercado que é a maionese vegana da Hellmann's. Como você pode já ter notado, nós preparamos aqui uma salada de maionese simples, a tradicional, com cenoura e batata porque o nosso foco é apresentar a maionese. Caso você ainda não seja inscrito no canal, pedimos a sua ajuda e a sua gentileza para você se inscrever no canal. Curta esse vídeo, isso também ajuda a promover o vídeo, ajuda a promover o canal e isso nos dá uma ajuda muito grande. A nossa ideia é trazer novidades para você como esta. Então, contamos com a sua participação. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Bom, quem é vegano sabe da dificuldade de encontrar produtos no mercado, especialmente produtos de grandes empresas que venham realmente entregar um produto de qualidade. maionese. Maionese já existia, maioneses veganas, né, no mercado, mas não uma impresão desse aqui, como o Hellmann's, uma empresa multinacional conhecida no mundo inteiro pela qualidade dos seus produtos, embora ela seja da Unilever. Talvez vocês estejam se perguntando, poxa, mas a Unilever testa em animais, ou seja, não é uma empresa originalmente vegana. Ok, não é. A Unilever testa em animais em algum de seus milhares de produtos, porém, neste produto aqui, não há teste em animais e ele não tem nada de origem animal. Não quero dizer que as outras empresas não entreguem também produtos de qualidade, mas essa maionese da Hellmann's realmente surpreendeu. Por que surpreendeu? Porque ela é impressionantemente igual à maionese comum da própria Hellmann's, que contém ovos. O básico da maionese é a presença do ovo pasteurizado. E nesta maionese aqui não há presença de ovo. Aliás, não há nada animal. É um produto certificado pela Sociedade Brasileira de Vegetariano. Está aqui o selinho aqui. Vamos mostrar aqui a embalagem para vocês. É um frasco 100% reciclável. Ela informa aqui atrás o sabor irresistível de Hellmann's, sem ovos, sem ingredientes de origem animal. E assina aqui o Richard Hellmann's. O frasco ainda traz as informações nutricionais. Aqui não contém glúten. Informa aqui os alérgicos que contém derivado de soja. Aqui estão as informações nutricionais. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo as informações nutricionais. e ela realmente se assemelha muito a uma maionese comum, a uma maionese que contém ovos. Eu tenho aqui uma versão light da Hellmann's, para a fim de nós compararmos, desde 1913. Essa aqui é a que tem a versão light, que tem menos 45 calorias do que a versão tradicional da Hellmann's. E observando os ingredientes, eles até se assemelham muito, se assemelham muito em alguma parte. Ou seja, devido a isso, tem-se a semelhança. Porém, não contém o ovo pasteurizado, que aqui na maionese comum tem, como nessa versão light também, não contém na vegana. Mas os ingredientes, muitos se compõem nos dois produtos. Eu vou deixar os ingredientes também escritos aqui na descrição, caso você tenha interesse de acompanhar aí o que vem nesta maionese, o que compõe esta maionese. Vamos abrir a maionese agora. Esse frasco da Hellmann's de 250 gramas. Para que possamos observar a incrível semelhança. Eu vou te dizer que não dá para reconhecer. Não dá para reconhecer. Se você fizer um prato com essa maionese aqui, é impossível que alguém perceba que não se trate da maionese tradicional da Hellmann's. Impossível. A textura é igual, o sabor é igual, o cheiro é impressionantemente igual. Vejam aqui, para vocês observarem. Nós vamos agora colocá-la na nossa salada de maionese. Já preparamos aqui a batata e a cenoura, né? E agora vamos colocar a maionese. Vejam que quem está habituado com o consumo de maionese, seja no sanduíche, no hambúrguer, ou na própria salada de maionese, em qualquer outro prato que exija maionese, vai perceber que não há diferença. Não há qualquer diferença da maionese tradicional da Hellmann's. Não há. Vejam a textura. Vejam a textura. Vejam. O cheiro também não dá para, obviamente, vocês perceberem, mas é incrivelmente igual. Vamos mexer aqui e eu mostro o resultado final para vocês verem a aparência dessa salada de maionese com maionese sem nada animal, 100% vegana, da Hellmann's. Vejam aqui o resultado final da nossa salada de maionese. Obviamente, é um prato simples, mas é que você vegano aí vai gostar muito, porque além de nós prepararmos aqui a própria salada em si, tínhamos que fazer a maionese. E aí levava um tempo maior, ou você adquiria uma das maioneses já existentes no mercado, veganas também, mas já era mais difícil de achar, nem todo mercado grande tinha. E agora nós temos essa opção da Hellmann's, impressionantemente igual a uma maionese tradicional da Hellmann's. O interessante dessas empresas grandes entrarem assim no mercado é que elas agregam tecnologia, elas têm muito dinheiro, têm muita pesquisa envolvida e elas conseguem chegar a um produto igual ao produto tradicional que tem ingredientes animal, porém um produto sem nada animal, sem deixar nada a dever. O cliente, estando no supermercado e tendo as duas opções, ele pode passar a consumir um produto eticamente correto, sem nada animal, sem perder aquilo que ele já está acostumado, que é o sabor, como diz aqui a própria empresa sugere, o sabor irresistível de Hellmann's. Mas aquele consumidor que já está habituado não vai perder nada ao trocar por essa maionese vegana. Isso é muito importante que grandes empresas entrem no mercado, agreguem tecnologia e é o que se acredita, que no futuro todos os produtos serão assim. À medida que as leis forem sendo apertadas em defesa dos animais e mais empresas estejam desenvolvendo produtos sem nada animal, o mundo vai abandonar o consumo de produtos de origem animal. Muito obrigado por sua companhia, se te ajudou, se você curtiu, dê o seu like aí, isso nos ajuda, inscreva-se no canal e você vai ficar por dentro. Estamos antenados para trazer para você tudo o que há de novidade no mercado para facilitar a sua vida de alguma maneira. Realize fácil. Fique com Deus e até mais.